É o baile dos vigaristas tocando no paredão Quando você reparar A tropa já te pegou Não precisa se assustar Eu sei que tu se amarrou Foi no quarto na sala, dentro do elevador Botando com jeitinho, nada chota amor E pra tu escutar, que essa é foda demais Enquanto o DJ lança a nova projeta Vou botar pra machucar a buceta da filha da puta Vou botar pra machucar a buceta da filha da puta Tenta com força e cê manda minha pica Gêmea em cima da minha perro jogadora Tenta com força e cê manda minha pica Ela geme gritando na minha picadora Tenta com força e cê manda minha pica Ela geme gritando nessa filha da puta Que cê se ela chota Pois a tropa te avisou se tu grita vai ser pior Sete cê tá pirocada no topo cê tá aceitado Seja na hora do 2L, na hora da palavra, então não não lá Sete cê tá pirocada no topo cê tá aceitado Sete cê tá pirocada no topo cê tá aceitado E tu tá falando aí caralho, tá falando inglês Meu ouvido não é penico, porra eu não escuto isso Sai entra no vai caralho, tá no baile da Tijuk, porra Para a puta solteira e o bagulho é um co... Tá no baile da Tijuk, porra Para a puta solteira e o bagulho é um co... Esse é o Eric JP Moleque é a Mantela Mantela Esse é o Eric JP Esse é o pessoal, esse é o cara Porra, porra, porra Porra, porra